E aí, gente? Não, XP. Não te interessa, otário. Otário estúpido. Parece ser o crime em andamento que a central do DGC mencionou. Eu poderia investigar e talvez até deter o crime, mas também preciso chegar à venda de armas no Jezebel Plaza. Ah, depois eu faço isso, né? O que eu falei que eu não me lembro mais? Espero que tente manter a inscrição esta noite, senhor. Confie em mim. Vou neutralizar esses assassinos antes que me vejam. Não é só isso. Se uma criança curiosa for ver o que está tamborilando no telhado, ela espera avisar o Papai Noel. Não uma criatura morcego vestida de preto. Eu não tamborilo. Porra, agora que ativou o golpe no chão, caralho. Não me lembro. Não era aqui, eu matei ele e nem era aqui, velho. Memória de peixinho do Tico Teco. Eu acho que memória de peixe é... Eu acho que memória de peixe é bom, né? Não. A minha memória é horripilante, isso sim. Opa, cheguei. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar pra ficar de tocaia despercebido. O pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o pinguim é difícil de encontrar. Seus capangas estão em negociação aqui. Eu farei com o que falem. Então, garotinhos, o que querem de Natal? Esperem, eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Ho, 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 bonzinhos. Nossa, ninguém tá vendo um... Ninguém tá vendo um bagulho preto. Com o capa. Nossa... Nossa, velho, o diálogo... Eu não vim aqui por apenas uma arma. É, mas você não está comprando algo qualquer. Pense no... Não pense em nada. Vamos lá, eu nasci para ele. O diálogo no... Ele não pode aguentar. Uma cutscene é muito alta. Temos um problema, galera. Que problema? Eu não tô vendo problema nenhum. Você vai virar cartas. Essa galera é louca. Vem pra cima, vem. Pé da puta. Nossa, perdeu meu combo arrombado. Como que finaliza? Ok, ok. Eu desisto. Ixi, ishi, Maria. Saia daqui! Não. Não! Onde está o pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Maldição. Acorde! O que... O que houve? Hora de falar. Onde está o Poblpot? Me solta! Se você insiste. Meu Deus. Por favor, pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber. Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Você é louco! Gente! Você é louco de pedra! Se eu puder acessar esse cartão sim, posso localizar o pinguim. Alfred, tem uma interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é do seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Bad Wing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. Achei que ele tinha matado o cara, velho. O baixo não mata não. Vou comunicá-lo com prioridade. Mano, sai! Opa, e aí, gente? Caralho. Sim! Ah, só dá para dar golpe no chão quando tem combo. Olha só quem apareceu. Imagino que você pensou que pode me enfrentar. Vai em frente. Quero muito acompanhar seu fracasso de perto. Ele matou o Coringa. Calma aí. Tá. Ah, típico. Quer dizer, para que usar recursos cognitivos em um problema se você pode apelar para a força? Não sou muito Batman, né? Mano, tem um negocinho aqui no chão. Mano, vai se foder. Que tipo de pessoa controla um bate-arangue ao contrário, invertido? Botava para subir e descia. Quer saber? Se você pedisse educadamente, eu abriria para você. Foda-se. Eu devo dizer parabéns. Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei. Vou ser frango, então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman. Para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas eu não sou um Brutamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal. Adeus. Adeus. Calma aí que tem coisa nova. Melhorias auxílias. Não. Eu quero combate. Cadê combate? Por isso, pegue esse aqui mesmo. Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do Pinguim. Invade aí, pô. O Pinguim está nervoso porque a negociação deu errado. É. Se eu estivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tenho um sinal dos capangas do Pinguim. Mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Ah, sim. Vejo aqui. Parece que o Pinguim possui sua própria rede sem fio privada. Usando transmissores e laptop como estações Airhawk. Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidimensional. O que eu tenho que deixar ali do Alphys? Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo. Marques no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walktalks, posso triangular a posição do Pinguim. 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 Tá doendo muito. Você não deveria ter comido aquilo da lixeira. Eu falei que o cheiro tava estranho. E o que eu ia fazer então? Correr de fome? Você pode cozinhar antes. Sim. Morre de fome. Morre de fome é tão... Tem mais coisa aqui na legenda. Ele me chamou de mané. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num absurdo desse. Já comecei a procurar umas aulas de defesa. Porra, que lindo pra fazer todo esse drama. Perdi meu combo arrumpado. Caralho. Por que triângulo aí não... Não tem ninguém mais burro que você. O senhor Cobalpote, juro que era o moncego. Ele jogou o Rick do telhado da torre do relógio bem na árvore de Natal. Não me importa o que você acha que viu. Se você não voltar aqui com o meu dinheiro em 10 minutos, eu vou arrancar o seu sódio. Nunca mais que você fica de preocupar em ver nada. O que é isso? Um pra cá agora. Ele tá por aqui. Unidade disponível. Fora de titulação. Possibilidade de missão em greve. Passa. Pô, desse eu não consegui ele aí. Certo, pessoal. Escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Moiner Deck deste ano, depois do que aconteceu hoje no Jezevel Plaza. Mas só pra mostrar como o som legal... Então, as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo, se quiserem fazer suas apostas. O pinguim está se escondendo em um navio pele. Não é à toa que ele foi difícil de achar. O pinguim tem atiradores por aí. Pra me aproximar despercebido, devo neutralizar em silêncio esses atiradores. Eu quase morri. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí, tem que ser stealth. Estelfa. Tem mais? Tem nada. Caralho, está cheio de bicho, velho. Por que tem um negócio marcando ali? O que é aquilo? E aí, Zidane? Decepto isso aqui? Fala nenhuma, foda-se. Cara, tem três moleques aqui. Onde você está, Zidane? Tudo bem? Ficou louco. Opa! Tá bom. Tá bom. Caralho. Por aqui, precisamos de mais gente. Você está vivo? Levanta, mano. Dá pra pegar esses três aqui? Ah, droga! Ele me achou, seu povo! Por aqui. Toma. Toma. Mano, muito fácil. Parece que alguém trouxe um morcego pra uma luta de facas. Nem podendo. Vou te cortar. Eu acho que eu sou muito profissional pra esse jogo. Não tem nem como. E não pensem que eu não percebi que não apostou em si mesmo. Eu acho que eu sou muito profissional pra esse jogo. Acho que eu sou muito profissional pra esse jogo. Não tem nem como. Eu sou muito profissional pra esse jogo. Não tem nem como. Mas vamos começar. Quem está pronto? A velha nossa! Pode deixar. O pinguim organizou um tipo de torneio de lutas. É pra lá que eu tenho que ir. O cara vim pra lutar! Ter um novo sobre esse. É fácil de encontrar esse estilo. Como assim, velho? Você já tá num bagulho de luta. Porque você quer... Chega de brincadeirinha! Dova a arma de futebol e se declara. Não deixa pra depois. Compre a sua ida hoje. Se eu te fizer mudar de ideia. Mano, já tem mais coisa. Beleza. Peço 25. 800 é a batizagem contra total. Tiro. Tem que ter. Tem que ser. Mano no meu rabo. No meu rabo. Todos os pratos disponíveis para o deck de pro 4. A sala de batizagem está inundando. Tem que ser golpeada imediatamente. Agora... Eu caí na água. pra cair na água. Não! Não, velho. Estou tentando pular ali na moral no negócio. Esse é o cara! Esse é o cara! Opa! 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 A gente sabe que é abrir aquilo ali. Mas não parece que o time encheu, eu sou imbecil. Atenção do relatório da situação Como eu solto isso? Pode saltar viu? Caralho, mano, é tão satisfatório Não satisfatório quebrar esse negocinho Ai, porra Parece que o pinguim estará no escritório A Tracy deve saber onde é Eu farei com que ela fale Mas onde eu vou para o escrito como eu vou? Ah, não, isso aqui para Ah, mano, eu nunca vou ser o Batman Nunca preste atenção nas coisas Ai, caralho Eu posso ser o Batman se eu sou uma negação Nossa, eu caí no meio do ringue Agora esse é um velho do mal Do mal mesmo E ele merece boas-vindas apropriadas, não é, rapaz? Você me poupou muito trabalho vindo aqui, Batman Vou matar você Depois vou dar um choque no seu coração E matar você de novo Você está pronto Estou atrás do Máscara Negra Onde ele está? Não estou aqui para falar Estou aqui para te dar uma surra Esta é a sua última chance Se você escolhe o nome de um animal Você vai ser devorado Eu sei Eu sou a sustentação Esta luta vai ter dois acertos Eu acerto você E você acerta os... Nossa Quem vai me mostrar onde o pinguim está? Certo, seus inúteis Hora de fazer por merecer a janta Puta que pariu Pô, eu achava que ia ser maior luta do caralho Foi sua mãe que ensinou você a lutar assim? Ah, não é isso que foi minha mãe Qual o problema? Vocês vão deixar ele fazer isso? Certinha é ele Não importa o quanto vier Vai doer mais se ele chegar ao Sr. Bobo Pox Mas nem faz sentido Porque eu vou matar o Bobo Pox Eu vou matar o Bobo Pox Ele não vai se matar bem mais nem aí Que inferno! Vocês são uma decepção Procaciano então Alguém tem que avisar ao Bobo Pox Sobre o que vem por aí Esse mané vai ser da boca Quem é? Ah, é ele. O único caminho é pelo teatro, do outro lado do cassino. Mas você não vai passar da Tracy. A Tracy não é um problema. Nossa, caralho. Foi melhor que o último interrogatório. O pinguim não vai saber onde encontrar o Máscara Negra. O choque não vai ter nenhuma informação confiável. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.